E aí pessoal, aqui é o Paladino do canal Multi Arcade Júnior. O meu canal, o Multi Arcade Júnior, engloba vários temas na área Retro Game. Faço algumas invenções. Eu mesmo montei meu fliperama multijogos e fiz o passo a passo dele no canal. Também fiz meu próprio videogame caseiro, utilizando um PC com multijogos instalado nele em uma case de Xbox Classic. Além disso tudo, ainda fiz meu projetor caseiro, para assistir meus animes e também meus vídeos. Também para jogatina. Estou fazendo uma coleção de consoles que já tive na minha infância. Então sempre que eu adquiro um, faço um unboxing dele aqui no canal. Tchau. 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 Trago notícias voltadas para o público retrogame. Tchau. 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 Também dou dicas para turbinar seu console antigo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti